Mais de 2,7 milhões de pessoas se inscreveram para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Nesta edição, foram oferecidas mais de 200 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Os pedidos de inscrição ultrapassaram os 5 milhões, já que cada candidato pôde fazer duas opções de curso. O resultado vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 18, na página do SISU na internet. Os candidatos selecionados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Quem não for selecionado pode pedir para participar da lista de espera entre os dias 18 e 29 de janeiro.